Nesse vídeo é possível ver quando o casal chega acompanhado da filha de 8 anos em uma clínica de estética no setor marista. No relógio, marcam 3 horas e 52 minutos. Cerca de 12 minutos depois, 4 horas e 4 minutos, ele sai com a cachorra nos braços. Repare que a filha assiste tudo. Tudo aconteceu na última terça-feira. A Larissa é uma advogada e dona da cachorra. Ela se casou recentemente e deixou o animal na casa do pai que mora ao lado dessa clínica, que fica no setor marista. O senhor chegou em casa, entrou com o carro e não reparou que a cachorrinha saiu para a rua. Passou-se o tempo, ele reparou que o animal não estava em casa. Então ele achou que o animal tinha sumido, tinha desaparecido. Ele saiu na rua, saiu na vizinhança, fazendo perguntas se alguém tinha visto o animal, porque até então, para ele, o animal tinha fugido. Até então é uma coisa normal. Só que aí, teve um casal que falou, olha, a gente viu duas pessoas saindo com o cachorro nos braços, colocando em um carro. E foi aí que ele teve a ideia de buscar por imagens de segurança na região. Aí percebeu que eles estavam nessa clínica de estética. E a partir daí, informou essas informações a nós, aqui da Polícia Civil. Nós a diligenciamos e orientamos ela de como proceder. Ela conseguiu o telefone da mulher que havia subtraído o animal, fez contato telefônico no primeiro momento, ocasião em que foi exigido um preço de resgate para a entrega do animal. Nós tomamos conhecimento dessa exigência e passamos a diligenciar no sentido de recuperar o animal e conduzir os suspeitos da delegacia para fazer o procedimento criminal. O casal se apresentou à delegacia. Não foi preso, mas está sendo investigado por furto e constrangimento ilegal. Primeiro momento em que eles pegaram o animal, colocaram dentro do veículo, saíram do local sem deixar informações. E a partir do segundo momento, uma vez contactados pela vítima, passam a exigir uma ilícita vantagem, uma vantagem a nosso ver desproporcional para a entrega, ou seja, uma espécie de chantagem, nós entendemos que aí houve a prática de condutas ilícitas. Quando vocês foram à casa onde estava a cadela, houve alguma resistência? Como é que aconteceu lá no cenário? Ele, a nosso ver, de forma maliciosa, deixou o animal com a mãe, saiu em companhia da Andressa, que são os dois investigados. O casal é investigado, porque entendemos que ambos participaram dessa tentativa de chantagear a vítima para a entrega do animal. E o casal saiu, marcou um horário de entrega do animal e recebimento do dinheiro, e deixou a mãe. A mãe do Guilherme ficou na residência. No momento em que nós chegamos, só estava a mãe no local. Nesse vídeo mostra o momento em que a Polícia Civil entrega a Luna para a Larissa. Toma! Mas, oh, mamãe! O que ela fez? Eu vou por você, meu bem! Oh, meu bem!